Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou tentar dar um spoiler aqui do que eu vou mostrar pra vocês. Tem alguma coisa que tá faltando aqui nessa etapa, né? A cadeira tá... Essa cadeira aqui, mas você considera que ela está aqui. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Exatamente isso que você pensou, meu amigo. Hoje a gente tem aqui essa belezura aqui. Deixa eu mostrar ela melhor pra vocês. Pronto, coloquei ela em cima aqui da mesa. E exatamente isso, rapaziada. Gaming Chair, sabem o que isso significa? Cadeira Gamer. Hero TC é da TGT, uma cadeira que a Pichal me enviou. Então eu já queria agradecer de antemão aqui a Pichal por ter me enviado essa belezura dessa cadeira aqui. E hoje a gente vai estar abrindo ela, montando ela e testando, né? Pra ver o que ela tem de ajuste, se ela é confortável e eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Então vamos começar aqui tirando todas as coisas da caixa, né? E começar a montagem dela. Então é isso. Essa daqui, né? Como eu disse pra vocês, é uma cadeira da TGT. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que tem do lado dela. É o seguinte. É isso aqui as especificações dela, ó. Encosto reclinável, rodas nylon 50mm, espuma encosto, espuma laminada, apoio de braço fixo, uma base cromada de 320mm, revestimento de couro. Então é uma cadeira aqui ali toda em courino, né? É aquele couro todo sintético, né? E é isso. Mecanismo multifuncional com trava, trava de reclinação, ajuste de altura. E tem algumas outras coisas aqui, né? Ela é uma cadeira pistão a gás, né? Então ela sobe e desce. E tem mais muitas outras coisas aí, né? Ela tem um peso líquido ali de 17 a 15kg. Então assim, a cadeirinha ela tá bem pesada. Tem um encosto todo de espuma e o assento de espuma também. Então creio que ela vai ser bem confortável. E é isso, cara. Eu acho que de especificação dela não tem muito mais o que mostrar. Tem só esse lado aqui, mas esse lado aqui não é nada. Mas é isso. Cadeira Hiron, que no caso é da marca TGT. E é isso. Muito obrigado, Pichal, por ter me enviado essa cadeira. E se vocês quiserem comprar algum produto ou essa cadeira, qualquer produto gamer vai ter lá na Pichal. Tem até umas blusas de frio lá que são muito maneiras. Vocês podem estar entrando aí no primeiro link da descrição. Vai ser o link do site da Pichal. Também vai ter aí na descrição o canal da Pichal. Que elas fazem todas as sextas-feiras, fazem umas promoções lá muito malucas. Então é isso. Vamos começar o teste. O teste não, né? A montagem dessa cadeirinha aqui. Vamos lá. A montagem dessa cadeira. A montagem dessa cadeira. A montagem dessa cadeira. A montagem dessa cadeira. galera, depois de bastante tempo, bastante tempo não, assim, depois de algumas, uma horinha mais ou menos, montando essa cadeira aqui, finalmente eu consegui, muito provavelmente eu deixei uma time lapse aí pra vocês verem a desmontagem e eu acho que eu apresentei algumas partes dela, mas assim, ela vem basicamente toda desmontada e aí fica a sua responsabilidade de montar. Eu acho isso bem interessante, né, porque você consegue ter uma visão detalhada ali de como é que é todas as peças, todo o funcionamento da cadeira. Então, aqui está ela montada e cara, vou ser bem sincero, ela é bem bonita, assim, a qualidade do couro dela também parece ser bem interessante, parece uma qualidade muito boa, ela tem aqui essa marcação da TGT, que é no caso a logo da TGT, né, e ela vem com essas duas espumas, espumas, essas duas almofadinhas aqui, essa daqui pro pescoço, né, e essa daqui pra lombar, eu acho, acho que eu tô certo. Eu não sei se eu montei isso daqui certo, eu tenho quase certeza de que não, eu acho que eu montei aquilo ali errado, mas assim, a vida, eu não sei como é que monta isso aqui, eu não lembro se no manual aparece exatamente como é que você faz pra montar essa parte aqui de baixo, mas assim, acho que tá funcionando, eu acho que tá bem de boa. É o seguinte, a cadeira, ela tem essas alças aqui nesse suporte que pra você tá colocando o braço, é um suporte estofado, né, então ele é bem maciozinho aqui em cima, é bem interessante, no meu caso aqui, atrapalha um pouco aquela parte ali de baixo da mesa, porque ele fica encostando aqui. Eu já tava dando uma olhada e eu percebi isso, tá vendo? Então, eu tô evitando, vou evitar, na verdade, né, de ficar empurrando ela muito ali pra baixo, porque eu não quero que essa parte aqui fique desgastada. Mas, vamos falar aqui sobre a qualidade das, das, da cadeira, né, a qualidade das peças, das partes da cadeira. Aqui embaixo, a gente tem a base dela, né, que é uma base num preto metálico, meio fosso, num preto fosco, basicamente. Ele tem aqui seis, cinco rodinhas, né, então, e as rodinhas, cara, por incrível que pareça, elas giram muito bem, a cadeira, se eu empurrar ela com um pouco de força, ela vai bem longe. Então, isso daqui é uma coisa bem interessante. Tem ele, né, com a almofadinha aqui também, ó, TC, da TGT, e ela tem esses detalhes aqui em vermelho, né, são uma parte em couro também, que é vermelho, né, no caso, um vermelho bem vibrante, e, cara, dá uma estética bem legal pra cadeira. Meu setup não é focado, por exemplo, sei lá, no preto e vermelho, mas se fosse, tenho certeza que essa cadeira aqui ia agregar bastante no setup. Aqui atrás a gente tem, cara, eu tô sentado no chão, né, porque eu tô com muita preguiça. Mas beleza, aqui atrás a gente tem mais uma logo da TGT, aqui a gente tem as partes ali das almofadas, né, porque eu não sei se conecta desse jeito, se prende desse jeito. Se vocês souberem, de verdade, eu queria pedir pra deixarem aí na descrição como é que faz isso aqui da forma correta, porque eu tenho certeza absoluta que eu fiz da forma errada, mas ok, tá de boa. É isso, né. Aqui, eu não entendi muito bem pra que funciona isso daqui, mas eu acho que é pra regular eu não sei como é que eu vou explicar, mas tipo assim, porque quando você mais aperta isso aqui, ele vai ficando mais duro e essa parte aqui é mais dura pra vir pra trás. Por quê? Tem isso aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Isso daqui, ele fica pra baixo normalmente. Quando você levanta ele, ela meio que... Ai, cara, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Peraí, eu vou conseguir assim. Aqui, ó. Ela meio que deita pra trás. Então, assim, ela fica... Ela tem esse ajuste aqui de ângulo das costas da cadeira, no caso, né, da base ali pra você encostar as costas. E ele vai pra trás e volta pra frente pra você ajustar de acordo, né, com a sua necessidade. Então, isso aí é algo também que é bem interessante, né. Uma das minhas maiores reclamações aqui no canal sobre aquela cadeira antiga que eu tinha, que era uma cadeira de escritório, era que a base dela, o encosto dela era muito pra trás. Então, eu não consegui ficar com a coluna reta. Essa daqui, eu literalmente consigo fazer exatamente da forma que eu queria. Eu consigo deixar minha coluna totalmente reta, pra eu conseguir encostar as costas ali na base da cadeira e não ficar fazendo força com a coluna, não ficar com a coluna com a postura errada. Então, essa cadeira aqui me ajudou bastante nisso e foi bem interessante, né. Aqui também a gente tem esse pistão aqui que é pra ajustar a altura da cadeira. Então, se você apertar, ela sobe. E se você apertar e ficar sentada em cima dela, ela vai descer. Então, isso aqui é uma coisa que ajuda bastante. Então, dependendo ali da altura da sua mesa, se ela for muito alta ou for muito baixa, você vai conseguir ter um controle bem melhor da questão da postura que você vai ficar também na sua mesa. Então, isso daí é algo bem interessante. No geral, é uma cadeira que é bem confortável, ela é bem macia e isso é bem interessante mesmo. Eu gostei muito, tô gostando muito de usar essa cadeira aqui, pra ser bem sincero. E assim, eu realmente recomendo. Só um ponto que eu tenho pra deixar claro aqui é que é o seguinte. Agora tá numa época de mais fria. Uma época que faz um pouco mais de frio. Então, a questão do corino não tá sendo um problema, porque realmente tá um pouco mais mais frio assim durante o dia e acaba que não atrapalha tanto. Eu só tenho uma observação em questão a se você mora em um lugar que é muito, muito quente, muito abafado, muito quente mesmo, que é a questão do corino. Às vezes ele pode ser um pouco negativo em relação a isso, porque você fica ali sentado na cadeira durante muito tempo. Pode suar suas costas, se você não tiver um ar-condicionado, por exemplo, ou um ventilador aí pra te ajudar. Você pode suar bastante as costas e vai acabar meio que encharcando a cadeira aqui. Mas assim, é uma questão que depende muito da situação, varia muito. Então, só tenho isso pra deixar claro. Isso aí não é só nessa cadeira aqui, tá, pessoal? É praticamente qualquer cadeira que você tiver. Que tiver corino, você vai suar e ela vai esquentar um pouco mais. Mas assim, não é uma coisa que é o fim do mundo também. Assim, é uma cadeira que eu gostei bastante, recomendo muito. Eu acredito que ela tem um custo-benefício muito bom. Consegue ter uma qualidade muito interessante, pagando um preço bem justo. Porque é uma cadeira que tem vários ajustes e vai ajudar bastante a sua coluna. Isso aí, não pensem que eu tô dizendo isso da boca pra fora. Realmente ajuda bastante a coluna, ajuda bastante a postura. E assim, cara, sua coluna eu acho que é a coisa mais importante que você tem. Então, é bem interessante você cuidar da sua coluna. Não, tenta não zoar sua coluna. Porque quanto mais tempo você ficar com a cadeira zoada, pior vai ficar sua coluna. E aí vai debilitar você fazer muitas outras coisas. Então sim, eu recomendo o investimento em uma cadeira boa. Essa aqui é uma cadeira muito boa, gostei bastante. Tô gostando bastante de utilizar ela. Muito provavelmente eu vou ficar com ela por bastante tempo. E é isso, futuramente eu venho trazendo algumas atualizações sobre essa cadeira. Se for necessário. Mas é isso, eu acredito. Como eu disse pra vocês, o link da loja da Pichal vai estar aí na descrição. Vai ser o primeiro link. Cara, lá tem muita coisa. Lá tem muita coisa. Basicamente, tudo que for relacionado a setup vai ter lá na Pichal. Você vai conseguir encontrar desde mousepad, cadeira, mesa, PC completo, PC montado, PC desmontado. Peça de PC, monitor, headset, microfone. Cara, tudo, tudo, tudo tem lá. Até roupa, até blusa de frio tem lá. Então, assim, recomendo de verdade que vocês entrem no primeiro link da descrição. Vão lá no canal deles também e sigam eles. Porque lá toda sexta-feira tem umas promoções que de verdade são muito boas. Não tem mesmo do que reclamar. São promoções realmente muito boas. E, cara, você precisa estar lá. É toda sexta-feira, às duas horas da tarde. Então, eu acho interessante você estar lá. Ainda mais se você quer montar um setupzinho custo-benefício ali. Porque eles fazem umas promoções malucas. Que tem uns preços muito bons, mas realmente acabam muito rápido. Então, vocês tem que estar lá assistindo de olho pra não perder as promoções. Então, de verdade, é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, muito mesmo dessa cadeira. E, com certeza, vou usar ela aqui por bastante tempo. Ela tem um estofado aqui que é bem macio, cara. E é bem gostoso de ficar em cima. Ai, minha bunda agradece. Então, é isso, pessoal. De verdade, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários. Que eu vou responder todo mundo. E é isso, de verdade. Muito obrigado pra quem assistiu. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.